O caminho que foi feito aqui é um atalho que a gente já sai aqui nas ruas em Minas, olha, pouca gente conhece, então eu vim aqui pelo bairro de Monte, né, que é um bairro vizinho à estação Roma Termine, e olha aqui que maravilha, e olha que hoje é sábado, e está um tempo chuvoso, olha só, nós já saímos aqui, olha. Olha, aqui temos uma vista panorâmica, olha que linda. Tudo isso daqui me parece que até os anos 20, estava tudo só aterrado, ninguém sabia que isso existia. Oi, agora que eu estou podendo saudar vocês. Bom, esse vlog é mostrando uma parte do meu dia aqui com a minha filha Luisa, em Roma, então espero que vocês gostem, então estou mostrando algumas coisas que talvez sejam diferentes para vocês. Agora, a gente está pegando o metrô, que a gente está indo para um bairro que é fora da rota de turismo, mas é bem interessante, vai ficar difícil de falar aqui. Eu vou falar depois, depois eu dou continuidade. Oi, está gravando, está gravando. Então, nós saímos aqui no bairro do Eur, e a minha filha Luisa, ela vai explicar um pouco sobre a história desse bairro. A gente saiu, na verdade, na estação Laurentina, que é a estação final da linha de metrô B, que leva essa parte do Eur, que é uma parte mais nova. Ela não é uma parte tão antiga. O Eur, ele é um bairro que começou a ser construído nos anos 30, mais ou menos, a pedido do Mussolini. Então, é até por isso que até hoje em dia muitos italianos têm uma certa antipatia em relação a esse bairro por conta dessa parte histórica, de como ele foi construído. E ele foi construído para abrigar os prédios do governo, né? Então, vários ministérios, vários órgãos da administração pública. Mas, essa é uma parte que ela... tem uma ambulância passando. Espera aí, esperar passar essa ambulância. Continuando. Mas, essa é uma parte que ela não fica exatamente nessa área que a gente está, que é uma área mais nova e um pouco mais residencial. É que o bairro é muito grande. O bairro é muito grande e, hoje em dia, é um bairro que ele está sendo revitalizado. Como centro histórico de Roma, ele está super populoso. E é muito difícil, às vezes, você encontrar apartamento para alugar. Muitos apartamentos, eles viraram Airbnb. Então, assim, o turismo de massa em Roma está muito forte. Então, muita gente tem vindo para cá, para morar, porque os apartamentos, eles são mais novos. Às vezes, são prédios residenciais da década de 50, 60. Até mais novos, é de 80, 90. É. O aluguel é bem mais barato. Os apartamentos, eles são mais espaçosos, luminosos. As ruas são mais abertas, né? Arejadas. E é um prédio também que tem muita empresa, muita gente trabalha. Prédio não, é um bairro. Um bairro, é, um bairro. E acho que é isso. É, e também aqui tem um centro comercial bom. Tem um shopping enorme aqui. Quando ele foi lançado, é... É, Euromadue, ele era o maior daqui de Roma. É, que mais? Tem grandes supermercados aqui, então as compras do mês saem bem mais baratas de quem mora no centro de Roma. E... E é isso. Então, agora a gente está indo almoçar num restaurante asiático chamado... Sozô. Sozô. Que alguns consideram o melhor asiático aqui de Roma, de sushi, né? Luísa conhece, diz que é muito bom. E eu vou mostrar pra vocês, a gente vai correndo pra lá, porque a cozinha fecha às duas horas da tarde e já está quase na hora. Então, nos vemos lá. Olha, isso aqui era um caminho de cerejeiras, mas elas já floresceram e já caíram. Mas imagina, isso aqui estava uma coisa de sonho. Ah, a gente esqueceu de comentar que a gente... A distância do metrô, do Colosseu, né? Lá do centro histórico, até aqui, Laurentina, que é a linha final, foram só 15 minutos. Então, tá vendo as vantagens de se morar aqui? Ou até de vir aqui conhecer o bairro e comer nesse asiático? Gente, olha esses prédios que bonitinhos. Olha. Olha, essa daqui é uma quadra de tênis. Só pra comentar que a qualidade do ar aqui é outra. Magnífica. Tô adorando isso aqui. Vamos, olha. Sozô. Espero que ainda dê tempo. Aqui a gente não precisa fazer reserva, não. Vamos entrando. Bem, já fizemos o nosso pedido. O ambiente aqui é delicioso. Uma música tranquila, um jazzinho. Grazzi. Grazzi. Vamos mostrar o que a gente pediu de entrada. São raviolis de carne. Mas o garçom chegou aí, eu parei de falar. O ambiente aqui é delicioso, bem tranquilo. Um lugar clean, né? Uma musicazinha agradável, pianozinho. E agora, experimentando a viagem. Uma liosa, né? A Nuju tá me contando que ela vem, às vezes, aqui, durante a semana almoçar. E durante a semana, tem um menu executivo por 14 euros. Vale muito a pena. Dizem que vem uma saladinha de entrada, é deliciosa. Ela diz que eles têm um molhinho secreto. Muito bom. E aí tem um prato, tem algumas opções de escolha para um prato principal. E que é mais? E é acompanhado de chá. O tempo todo eles ficam repondo o chá. Fica a dica aí, quem tiver aqui, de repente... Durante a semana, tem essa possibilidade econômica. Chegou agora essa fior de zucca com recheada com gambre. Quer dizer, uma flor de abobrinha com recheada de camarão. Olha só que coisa linda. Gente... Ai, até caiu. Olha só isso. Lindo, né? Ai, uma delícia. Com salsa teriyaki por cima. Tem um botumorinho, tipo uma maionese. Farelinho de pistache em cima. Muito bem feito. Muito, 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 muito bom. Delícia. Agora chegou esse tempurá. O dom, olha. Fomegante. A Luísa pediu igual. Vamos experimentar o caldinho. Ver se tá. Bem confort food. Uma delícia. E esse aqui... Essa massinha é um espaguetone, né? Aqui. Hum... E você come com a tempura de camarão. Ai... Gente, delícia. Tá bem apropriado até pro dia de hoje, com esse tempo... Né? Chuvoso, assim. Tá de acordo com essa comidinha, assim, pra dar uma. Fazer um carinho aqui no coração. Agora chegou o Filadélfia Ró. Ele tá bem bonito. Nós juramos que não aguentamos comer mais nada. Ainda bem que são quatro pra cada uma agora. Aquela coisa que você chega... E você tem o olho grande. Aí você sai pedindo um monte de coisa. Olha, até que eu procurei ser mais contida, né? Porque a gente sabe que depois não aguenta. Mas esse aqui tá bem bonito. Olha. Que lindo. Nossa, lá. Na missão. Bem, conseguimos dar conta de tudo. Bem, eu tinha planejado pra hoje. Eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que não. Porque é muito fora de mão de onde a gente tá. E eu volto hoje pra Bolonha. E é o seguinte, no trabalho da Luísa, ela tem dois colegas de trabalho que são franceses. Indicaram uma boulangerie, patisserie, aqui em Roma, que dizem que é excelente. É no top das melhores de Paris. Então, até pesquisei depois no YouTube pra ver como é que era. E realmente todo mundo elogiava o lugar. Mas se não der pra hoje, fica pra próxima. Fico devendo a saída, essa boulangerie, patisserie. Fazer um pouco de suspense, né? Então, a gente tá terminando aqui. A gente vai dar mais uma voltinha por aqui. E vamos pegar o metrô de volta lá pro centro de Roma. Aqui é um outro tipo de prédio que tem aqui. São o mercado, o pão. Olha, tem o Natura Si, olha, que eu adoro. Ali são produtos biológicos, né? Legumes, verduras, etc. Banco. Tem a livraria. Farmácia. Gelateria, pastincheria. Tem um monte de coisas pelo caminho aqui, né? Essas redondezas. Olha, uma outra... Um outro banco aqui. Uma em Teza São Paulo. Uma pet shop. O inércio aqui é bem variado. Tem de tudo que você pode imaginar. Olha, aqui tem até uma loja. Deixa eu mostrar. Uma loja de instrumentos musicais. Até isso tem. Tudo que você imaginar tem aqui. Sabe, acho que é um lugar bem interessante pra se morar. O prédio aqui é da Unilever. Esse pedacinho aqui do Eur, que é Laurentina, né, Lu? É, perto de Laurentina. Perto de Laurentina. É assim, olha, mal comparando. Pra quem é carioca vai entender bem. Sabe Barra da Tijuca? Jardim Oceânico. Barra da Tijuca e Jardim Oceânico ali? Então, a Barra é enorme, né? E o Jardim Oceânico tem mais aqueles prédiozinhos baixinhos. Tem um comércio. Centros comerciais e tudo. É mais ou menos como Jardim Oceânico, mas só aqui com algumas empresas grandes. E eu acho que o comércio aqui é muito melhor. Eu tô impressionada com que tem tudo. Tudo. Imagina, tem aqui. Então, é um local... Esse pedacinho aqui é muito bem servido. Olha, esse prédio aqui é o IFAD. É uma agência da ONU. Então, isso é o Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola. Então, aqui. Ali na frente tem um carrefour. Tá ficando limpo, graças a Deus. Vou mostrar um pouquinho do mercado. Olha só. Morango. Pra mim, os melhores são da Basilicata. Olha. R$ 2,98. Olha só. Que bonito esse mercado. Quer dizer, bonito ele tá todo colorido, né? Cheio de produtos frescos. Ai, adoro isso. Eu não gravei mais lá dentro porque não me deixaram. Logo de cara já falaram que quando eu tava saindo ali dos morangos, que não podia gravar. Olha só que bonitinho esse prédio. Olha, essa região aqui é assim. É... Mas como eu falei, o bairro é enorme. Então... Dando uma panorâmica aqui. Você vai ter outros tipos de prédio também. E talvez, acho que não com esse comércio assim tão farto, né? É... Centralizado num lugar só. É o que eu acho, né? Não tenho certeza disso. Olha, eu tô enchendo de imagens aqui dessa região. Porque não tem no YouTube. Dessa parte aqui, assim. Gente, essas rosas são enormes. E elas estão super perfumadas. Lindas. Curiosidade. Em toda cidade, eu acho, tem uma caixa dessas, assim, espalhadas pela cidade, né? Pra você colocar aqui roupas usadas e acessórios em bom estado pra doação. Eu acho bem bacana isso. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é um prédio residencial. Aqui tem uma... Um atalho. Que eu acho que a gente vai descer uma escada pra sair já lá próximo da estação do metrô. Olha aqui. Então, não vai rolar a ida lá na patisserie francesa, não. Porque eu não tenho tempo hábil pra isso. Em compensação, eu vou no... Aqui, eu tô no bairro de Monte. Novamente. E nós vamos numa gelateria. Olha que bonitinho aqui. Lá no fundo tá a gelateria. Olha, ela tem aqui em Roma e tem até em Los Angeles. Aqui o meu gelato. É creme de caramelo com chocolate com laranja. 3 euros esse cone aqui. Não aprovei o gelato. Não recomendo. Achei de baixa qualidade. Muito doce. A parte de cima de chocolate e laranja. Aparecia mais um sorbeto. A casquinha... Sabe aquela casquinha fake? Então, era isso. Então, quem quiser ir, vá por sua própria ponta. Esse é o meu gosto. Então... Ó, não sei se eu já falei... Não vai rolar... Ah, já falei, já falei, já falei. Falei, já falei. Bom, agora eu vou num forno que tem aqui, que tem umas pizzas ao talho bem gostosinhas. E aqui perto da... Esse bairro é perto da Estação Roma Termini, né? Então, fica uma dica. Olha, a Luísa tá pedindo pra gente ir pra viagem. É, não, graças mesmo. Olha, quatro pedaços. Deixa eu ver quanto que vai dar. Mas deu baratinho. E são bem servidos, olha. Um A que é o meu, ó. Esse aqui, o Tico Forno... Serpente. Serpente. Estamos agora aqui na Estação de Roma Termini. Tô esperando a hora de pegar o meu trem. Eu tô... Vim e tô voltando pela Ípolo. E se der, eu filmo lá dentro, porque eu tô na... Na... Como é que se diz? No vagão executivo. Clube executivo. Então, é bem... Vale a pena. Se quem puder pagar, vale a pena pelo conforto, atendimento. Aí, se der, eu gravo. Porque na vinda, tinha gente próxima. Então, não fica legal, né? Tá registrando. Então, é isso. Então, vamos ver até daqui a pouco. Esse é o trem que eu vou, pela Ítalo. Olha, ele vai até bousando. Aqui, na... Nessa parte, é o clube executivo. Tá cheio de gente. Então, fica difícil tá registrando o vídeo aqui. Mas, vale a pena, viu? Vale a pena. É... Bom... Eu espero ter feito companhia pra vocês. E que também tenham gostado desse tipo de vídeo. É, assim, um pouco inusitado. Um pouco diferente. Mas, vai mostrando outros ângulos, né? Assim, de Roma. E... E se agradou esse estilo de vlog? Assim, um pouco diferente? Deixa nos comentários pra saber. Aí, eu repito. Faço outros. E também, se você quiser prestigiar esse canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. E vejo você no próximo vídeo. Tchau!